Hoje a gente testou um ensaio de gestante em casa, depois eu coloco as fotos para vocês darem uma olhada. Aqui o Diego, a Adilene recebeu a gente com o maior carinho. A gente registrou aqui, a gente pegou os últimos 10 dias, cara. Foi uma coisa bem espontânea, acho que nas fotos dá para ver bem que a gente conseguiu demonstrar tudo o que a gente está passando nesse momento com a chegada da pequena Helena. Eu gostei muito de ter registrado esse momento aqui, na minha casa. Com a minha casa, com a minha família, foi muito, 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 muito bom mesmo. Às vezes a gente está se sentindo cansada, tem dias que a gente se sentiu um pouco assim... Deprimida. Deprimida. Deprimida, um pouco feinha porque está gordinha, agora a gente está muito, a gente está muito inchada. E olha como eu fiquei linda com essa maquiagem. É, aqui ó, a responsável, tem foto, as primeiras fotos inclusive, aqui a gente chegou, estava a maior produção, make, cabelo, ficou sensacional. Você sabe falar e diz tudo o que eu preciso escutar. Não pode. Porque realmente a gente está num momento delicado, sensível. Então assim, se arrumar, se produzir para as fotos, ser paparicada... E os fotógrafos também deixaram você bem à vontade, né? E os fotógrafos, top, top. Deixaram a gente super à vontade mesmo, aquela coisa de estar em casa, de estar no nosso aconchego, de estar no nosso lar. Então foi assim, uma coisa muito bacana. Eu particularmente amei e super recomendo.